Você vai ver agora uma notícia de falta d'água que ela foge do comum. Um bairro tá sem abastecimento, mas é por causa da ação de criminosos. Vou falar com a Valéria Cristina aqui no telão. Valéria, de novo isso, né? Pois é, gente. Olha, a gente começou desde o final do mês passado a anunciar, né? Divulgar casos que tá acontecendo aqui de Imperatriz em que os criminosos estão furtando registros de água. Está causando transtorno pros moradores. E aí, gente, agora a gente recebeu imagens de câmeras de segurança de um outro caso que aconteceu lá no bairro Jussara e que um homem, ele aparece nas imagens furtando aí os registros de águas de moradores lá do bairro, viu? E esses moradores, gente, só perceberam isso dias depois. Isso porque eles têm caixa d'água e a caixa d'água é de muitos litros, né? De 5 mil litros. Então, eles não tinham percebido até então porque eles estavam com abastecimento. Só que aí a água da caixa d'água acabou e eles foram verificar as imagens de câmeras de segurança e aí viram essas imagens, perceberam que tinham furtado os hidrômetros das residências e por isso eles estavam sem abastecimento. Um boletim de ocorrência foi registrado pelos moradores. A gente entrou em contato também com a Caema nesse caso. A Caema disse que também já procurou a polícia falando sobre o furto e que já destacou equipes de campo também para verificar as residências, né? Ver o prejuízo que foi causado e resolver a situação para que os moradores voltem a ter abastecimento. A orientação nesses casos feita pela Caema aos moradores é que eles procurem sempre a polícia, façam o registro do boletim de ocorrência e depois vão até a agência da Caema. Pois é, gente. Vale lembrar que não é a primeira vez que acontece. Nessas últimas semanas é pelo menos o terceiro caso que a gente vê um bairro prejudicado por causa desse tipo de ação de criminosos. Um absurdo, né? Imperatriz Online Imperatriz Online